Olá pessoal, eu sou Rosa Queiroz, bem-vindos aí ao meu canal Gostei e Postei. Gente, hoje é uma collab com minha amiga Simone Amorinha, vou deixar o link dela aqui. A collab vai ser sobre o Outubro Rosa, pessoal, tá certo? Então desde já convido você a conhecer o trabalho da amiga, tá certo? A importância do Outubro Rosa é para as mulheres se prevenir, fazer, se conscientizar de fazer os seus exames anualmente, fazer a sua prevenção anualmente, mulherada. Não devemos só esperar a campanha acontecer, porque minha gente, a gente nunca sabe o que nos aguarda. Eu sei que é muito constrangedor, muitas mulheres têm vergonha, confesso, também tenho vergonha, mas a gente tem que pensar que é para a nossa saúde, que é para prevenir algo. Não devemos só esperar essa época da campanha do outro. Devemos aí, sei que com tudo isso que está acontecendo, está tudo muito mais difícil, mas não devemos se descuidar de não deixar de fazer aquela avaliação anual. E muitas mulheres aí, mundo afora, não é só anual, tem a cada seis meses, dependendo do que aconteça. Então devemos fazer e ter consciência que devemos fazer estes exames, tá certo? É muito constrangedor. Quando eu fui fazer pela primeira vez, relato meu, eu fiquei muito apreensiva. Ouvir falar e tudo mais, e aquela história, todo mundo conta do jeito diferente. Nossa senhora, foi ruim, foi isso e aquilo outro. E isso vai, querendo ou não, vai botando medo na pessoa. E tipo, eu sei que cada caso é um caso, cada mulher é uma maneira, é um jeito diferente de fazer. Então, devemos ter consciência que devemos fazer sim, não só anualmente, mas aqui acolá, converse com o seu ginecologista. Você que não tem, procura aí um médico, mas é um ginecologista. Vou falar um pouco pra vocês com relação a isso. Tem um caso que eu conheço, que a pessoa, por vergonha, medo, não fez. Passou muitos anos sem fazer e quando fez, minha gente, infelizmente deu o que pode acontecer, né? E minha gente, a gente não deve, eu sei que a gente tem medo lá de chegar e fazer, principalmente esse exame, onde é a prevenção e a transvaginal. Eu sei que a mulher sabe que a gente passa por um momento de vergonha, mas é preciso, a gente tem que fazer, mulherada. A gente tem que ter consciência que isso é pra nosso próprio bem. E não só a mulher, homem também, não espere só por a campanha, porque é muito importante. Então, minha gente, é muito importante que a gente faça, que não deixe passar. Se é o meu aumento, tipo, se eu fiz em janeiro, ano que vem eu tenho que fazer em janeiro. Tem que ser ali, minha gente, tem que ser tudo, me acompanhar tudo. Não só com relação ao tubo rosa, com prevenção transvaginal, com mamografia. Tudo se engloba, tudo, minha gente. E, tipo, ela deixou por vergonha, deixou de não fazer, vinha acontecendo algumas coisas. E não falava com ninguém, tinha medo de falar o porquê e tudo mais. Infelizmente, aconteceu que ela pegou a doença. Então, isso, minha gente, é muito, muito difícil. Muito difícil. Debilita tanto a pessoa e, graças a Deus, tem casos que eu conheço que, graças a Deus, está tudo ok. Estamos aí na batalha e, gente, desgasta a família, desgasta de você casada, desgasta o casamento. Você vai estar preocupada com o que possa lhe acontecer. Porque você vê diversos casos aí, mundo afora, e agora com a internet mais ampla, mais fácil, para quase todo mundo. Então, minha gente, some aí. Se você não fazer, você vai acarretar preocupação para você, para a sua família. Vai trazer diversas dores de cabeça aí, pessoal. Então, mulherada, você que está aí do outro lado, não vamos esperar só o Outubro Rosa, tá certo? Esta colab é com a minha amiga Simone Amorim, tá bom? Então, deixe o seu positivo aqui e vá lá conferir o trabalho da minha amiga. Top, tá certo? E você, homens, que está aí do outro lado. Não espere também só por a campanha. Os homens, acho que a partir dos 40 anos aí que faz, o exame lá que tem que fazer. É constrangedor, mas pelo menos os homens já fazem pelo sangue. A mulher não pode fazer. Então, devemos cuidar mais de nossa saúde, pessoal. Vou falar aqui um pequeno relato, por não ficar muito longo, sobre mim, tá bom? Então, como muitos já sabem, os meus amigos aqui que me acompanham, sabem aí um pouco da minha luta do que eu estou passando. Tipo assim, no exame de rotina aí há muito tempo, isso é... Tipo assim, pessoal. Eu sou um tipo de pessoa que desde os meus 3 anos de idade, eu venho fazendo algum acompanhamento médico. E de lá até aqui, hoje, não é a mesma coisa, mas sempre, periodicamente, anualmente, quando é possível, eu vou fazer um exame. Eu não deixo de cuidar de minha saúde, de jeito nenhum. Aparecer qualquer coisa, eu corro, porque eu sou dessas, graças a Deus. E descobri, em um exame, em uma transvaginal, que eu tinha um micropolicístico. Aí você vai e me pergunta, Rosi, o que é que tem a ver com o tubo, Rosa? Estou dando o meu relato. Eu descobri isso no exame que eu estava fazendo, tá certo? E sabemos que quando a mulher tem o micropolicístico, minha gente, desculpa aí, mas é que é... Sai, não é assim. Algumas conseguem engravidar, outras não. Então, foi num exame de rotina que eu fiz, que eu descobri. Desde já, eu peço a você que deixe o seu positivo e vão lá conferir o trabalho da amiga. Lembre-se, não deixe de cuidar da sua saúde.